E aí, meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dois da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né, mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, é que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir assistir o vídeo de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. E aí, pai, precisa de alguma coisa? E aí, mano? Cara retardado ali, segunda vez que ele faz isso, monta aí. Vou chamar um deus aqui rapidão. O que? O cara tá tropeando faz hora aí, pô. Tem. E aí, sobe aí. Tendo suporte. Calma aí, essa moto. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vem cá, pega a minha aqui. Sobe na minha. Sobe ela. E aí, paizão, você vai ficar até que hora atropelando os outros aí? Primeiro lá na oficina, agora aí na rua. Não tô entendendo você, mano. Hã? Não saiu nada de sua voz não, cidadão. Vou mandar pra vocês, cara, hein? Faz hora e cê é um saco, velho. Por que falar nisso, mano? Mano, tem que ter roupa, tu tem roupa, hein? Você vai lá? Boa de meia, vou lá. Não, pô. Roupa tem que ter no seu inventário, hein? É, tem que ter no inventário. É minha, paiz. Meu amigo, por quê? Posso roubar? Rouba? Ele é um comédia mesmo. Pô, meu? Vai. Fica gelo, paiz. Ai, ai. Cuidado com aquele cara do Audi lá atropelando. Fala aí, meu pit. E aí? Fala aí, pec. Me dá uma ajuda aí, cara. Eu tô com aquele carro ali, ó. Hã? Não dá nem de entrar, uai. Não dá nem de entrar. Tá doido. Ué, mas que porra que é essa aqui? Você tem galão de combustível aí? Ah, essa porra acabou o combustível, pô. Tu tem? Valeu. Eu tenho. Só não consigo. Desce ele, bota na mão. Coloca o que você é que eu coloquei na mão. Tu pega ele do seu inventário e arrasta até armas. Entendeu? Tá dizendo aqui que esse item não é usável. Não, pô. Pega ele do seu inventário e arrasta até armas. Consegue? Já. Agora... Como se fosse pegar uma arma aí, tenta pegar ele. Deu certo? Não tá dando não de usar. Tu já botou ele pra... Tu já colocou ele em armas? É o galão de combustível, pô. Ai, vê se franelinha tem galão. Tem ou não, mano? Já coloquei... Coloquei ele em armas agora. Tem autoestima aqui. Isso. Botou em armas. Agora tu bota em... 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 Tipo, pega ele normal, pô. Pega o galão normal. Desculpa aí, desculpa aí. Não é pra bater nos caras não, mano. Tô tentando arrastar pra usar aqui, mas não tá dando. Não, pô. Cê não coloca em usar, não. Cê não coloca em usar. Você coloca em armas. Do lado de usar. Coloquei em armas. Tá em armas já. Então você pega ele normal, pô. No tab aí, ó. Ô, cara, erro de preto aí. Só no... Gente, só que a gente sabe de longe, já. Conseguiu, nego? Que pau no loco aqui é? Tá fácil aí ou tá difícil? Você tá de hack. Sai do F1 aí. Isso. Assim, chega perto do carro. Se voltar do F1, você tá de hack. Mentaliza. E... Tá aparecendo alguma coisa? Já tá abastecendo, já. Mano, que porcaria é essa, véi? É, pô. Agora você aprendeu, né? Já. Vai, né, cara? Roubei o carro do cara, maluco. Fiz o cara abastecer e derrubi o carro do cara. Já era. Tomei aí. Perdeu. Ai, meu Deus do céu, cara. Que triste. Que dó, cidadão. Mas já era. Deu mole, é assim mesmo. Pode dar mole perto de mim não. Que eu sou louco. Tô de capacete, pode me reconhecer mesmo. Quem é? Ah, já sei. É nóis mesmo aí. E aí, paizão? Tu tá me escutando, hein? Tô, tô, tô. Tô escutando. Viu aí como que faz um furto? É, tá seguindo, mano. Deixa os caras pegarem a minha motinha não. Tô chegando aí já pra pegar ela. Vou falar pro amigo meu de show aí. Tô chegando aí. Aí, tu me leva ali pra ir na praça ali. Entra aí. Cadê o Johnny vai não? Johnny, vamos? Vocês vão fazer o quê? Rota. Deixa eu pegar a rota. É, então. Que rota que é? É porque meus gemaram, sabe? Quem que eu gemou? Tô gemado aí, cara. Quem que eu gemou, cara? Tô gemado. Eu fui botar cinto. Será que foi isso aí? Foi. Por quê? Eu fui colocar cinto, pô. É porque... Você põe antes do... Do de entrar? Painelzinho, aham. Ah, eu não sabia isso não, pô. Agora já sei. Johnny vai não com nós? Vai aí, Johnny. Pegou rota. Pegou rota ele. Johnny. Johnny. Peguei, peguei. Tô vendo o negócio aqui. Que rota que é essa aí que vocês fazem? É a rota de madeira. Madeira, chavo, tabo de aço. Eita, cara. Vai ser um pneu aí. Deixa na praça ali. Quer madeira? Eu não. Ah, entendi. Mola. Eu deixei minha motinha no meio da rua pra roubar um carro, velho. Não, lá na frente, lá. Lá na frente, lá. Meu Deus, cara. Eita, mas... Olha naquele Audi lá. Aquele Audi tá torpenando todo mundo. Ih, já levaram minha motinha aí. Olha aí. Não tão levado. Esse cara do Audi aí, ó. Tá torpenando toda a motinha aí, ó. Esse cara tá torpenando todo mundo, velho. Mas tem que ser no sigilo. Não pode gostoso comigo. Roubar não, roubar não, roubar não. Bora, bora, bora. Vem aí, eu, eu. Vem, 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 mano. Ah, velho. Mudou de roupa já? É, pô. Tem que ser rápido, né? Posso, aí. Vê se tá aberto esse carro verde aí. Vai lá. Eita, porra. Vou deixar você lá. Aí, depois eu vou... Eita, porra. Não, ela é minha, pô. Ela é minha, ela é minha. Por isso que eu consigo abrir. Foi no começo, tá ligado? No começo eu tinha pra comprar. Agora não tem mais, não. É... Vou deixar você na loja de roupa. Aí eu vou ali... É... Arrumar essa moto. Depois pintar ela pra toda preta. Porque ela verde já tá embaçada. 30 mil, não? 30 mil, não? Pra que você quer 30 mil? Quero comprar uma moto. Quanto você tem aí? Cara, eu tô vendendo uma camonete por 100 mil, velho. Você consegue 100 mil aí? Camonete tona, porra. Do nada, já. Ei. Vai lá na loja lá. Eu vou ali arrumar. Essa motinha. Qual foi? Você liga aí. Eu já volto. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Já foi o... E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E manda pra aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixe um comentário aí falando o que você achou do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.